Música João Costa foi o grande vencedor do prémio Tradição em Modernidade do Festival Nacional de Gastronomia num concurso de cozinha que se realizou pela primeira vez no Sertâmbio Scalabitano. No final do anúncio dos resultados, o jovem chefe não escondeu a sua alegria pela vitória. Isso significa o trabalho que faço, não é? Que não consigo expressar de outra forma, não é? Essas são oportunidades que nos dão e acho que devemos aproveitá-las assim. Peixe-galo com pil-pil e abóbora foi o prato que o jovem chefe trouxe ao Tradição em Modernidade, um concurso que teve como obrigatoriedade trabalhar o azeite, o tema central desta 38ª edição do Festival Nacional de Gastronomia. Segundo o próprio, o prato foi pensado a partir do peixe-galo, uma espécie com que o João Costa costuma trabalhar no Ascalduna Studio, onde é o mais novo elemento da equipa de chefes deste restaurante no Porto. Pensei no peixe-galo porque normalmente o que exigiam era um prato sobre azeite e o que me fez lembrar foi o pil-pil e basicamente pensei no peixe-galo devido ao coagênio que o próprio peixe tem. A alta qualidade dos pratos apresentados pelos cinco concorrentes tornou a competição renhida e dificultou a escolha do vencedor, segundo o júri composto pelos chefes escalavitanos Rodrigo Castelo, da Taberna ao Balcão, Gonçalo Costa, do Tágide e Luís Gaspar, que em 2017 foi eleito o chefe cozinheiro do ano. De uma forma geral, todos os concorrentes conseguiram cumprir com aquilo que era o grande objetivo, um dos grandes critérios deste concurso, da tradição e modernidade. Todos eles conseguiram trazer produtos, memórias, influências familiares que representam a tradição e conseguiram dar o cunho pessoal deles que representa a modernidade. Portanto, este era um dos principais objetivos. Todos conseguiram fazê-lo de uma forma muito consistente e já muito madura. Portanto, os pratos de uma forma geral estavam todos muito bem construídos, muito bem conseguidos, tecnicamente também, e foi uma prova renhida. Portanto, o vencedor foi difícil de sair. O azeite, trabalhado nas suas diferentes vertentes e texturas, foi então o elemento central deste desafio à criatividade dos cinco jovens concorrentes que têm em comum o facto de já terem passado pelo concurso Jovens Talentos da Gastronomia. No geral, todos se esforçaram por reinterpretar a relação do azeite com outros elementos tradicionais da cozinha portuguesa. O facto deste concurso ser o foco principal do azeite é engraçado, porque não é uma coisa muito fácil, por assim dizer, para salientarmos num prato. E eu baseei-me tipo em pratos challenge-changes. Os pratos challenge-changes vêm muito com azeite, coentros, porco. E daí eu pensei num prato de porco e coentros e azeite, pés-changes com entrada. E pronto, acabei por basear-me nisso. O desafio era trabalhar o azeite. E eu peguei num prato tradicional, que é o polval da gareira, que leva uma boa quantidade de azeite. E tentei transformar a quantidade de azeite, dividi-la por três partes. Uma parte em espuma, uma parte líquida e uma parte em pó. E depois mantive o polvo normal. A batata, em vez de ser amurro, fiz um puré e depois fritei. E depois usei também a cebolla e a salsa, que é característico no prato, fazendo uma esmagada, que finalizei o prato. Sem fugir ao tema do concurso, os jovens esforçaram-se por confeccionar pratos originais, introduzindo-lhe algumas inspirações vindas do tipo de gastronomia que desenvolvem nas cozinhas dos restaurantes onde trabalham. Foi um prato que foi pensado por propósito para o concurso. Não foi um prato que foi retirado da carta do restaurante. Foi mesmo uma criação autodidata, digamos assim. O azeite foi aquilo que nos foi proposto como ingrediente principal ou em que tudo rodasse à volta dele. Realmente pensei na altura em que ele estivesse presente, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta. Depois, a partir daí, tem sempre um bocado a ver com a inspiração do sítio onde trabalhamos ou com o tipo de gastronomia, neste caso, que se lida. No meu caso, um bocado a gastronomia japonesa, em conciliação com a gastronomia portuguesa. Decidei trazer um bacalhau frito. A minha ideia foi basear-me no bacalhau frito, na broa de milho, na cebola e também nos enchidas, que era aquilo que comia o meu avô. A minha avó fazia o bacalhau frito com cebolada, com broa milha e os enchidos era o que se comia antigamente. E pegando nisso, fiz um bacalhau frito, embora de outra forma, com uma crosta de azeitona. Para quem está no início de carreira, fica a experiência e a oportunidade de mostrar valor num concurso que serve precisamente para descobrir talentos e que lhes pode proporcionar excelentes oportunidades de trabalho. Eu, tal como eu, como os outros júris, já fizemos parte deste tipo de concurso. Isto é um motor de arranque para este início de carreira que eles estão a ter agora. Portanto, não são melhores ou piores. Quem ganha não é melhor do que os outros concorrentes e quem perde não é pior. Mas claramente que o vencedor parte em vantagem porque ganha aqui uma grande visibilidade nesta fase inicial de carreira e tem contacto próximo com os júris e com alguns chefes de cozinha e pode ser importante e determinante, sim. Aguardemos então por aquilo que o futuro reserva a estas jovens promessas da cozinha moderna portuguesa. Obrigado. 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 Obrigado.